Música 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 E o meu vento, o sol, mas que eu não falo, não importa Não importa, não importa, não importa, não importa E a família, papai! Já, agora sim, vai a apresentar a família, papai Bom, não sentarmos como realmente eles cantam, mas de todas as formas vai ser apenas Esperemos que mais adelante podamos apresentar a família Já, nos picamos, os papaios de la silla Vamos a fazer uma cadeia Sim, papai, 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 papai Te felicito, que está bem bonito, mijito Besito, besito Te amo, mijito